Olá meus amigos que assistem aqui os vídeos Chico Museu aqui com a minha mãe, tudo bom mãe? Tudo bom, graças a Deus. Qual a novidade aqui do vídeo mãe? É fazer aqui um sabão de água e de limão, muito bom. Aí você já fez algumas vezes? Uma vez só. Uma vez, você aprendeu com quem foi? Com uma amiga minha, uma pessoa que é acostumada a fazer. Mas o nome dela, diga. Ah, agora o nome dela não sei não, que era lá no Pará. Ah, sim, naquela viagem que você foi lá para a Catania, você conheceu essa pessoa lá. Foi. Que ela faz bastante sabão usando a água do limão azedo. Um cocão de água e de limão. Você tirou o limão azedo no verão, no inverno, espremeu. Espremei e guardei as águas. Pois é, você espremeu bastante limão azedo para dar esse dor de água aqui. Aí você guardou, estava guardada a água? Estava, ainda tem para fazer mais. Você tirou bastante. Onde foi que você conseguiu o limão azedo, porque aqui nem tem mais o pé? Ali na comadre da Aline, lá na... Ah, nas vizinhanças. Na comadre do Dó. Aí vamos lá, a medida. Então é um sabão feito de água de limão azedo. É, um cocão de água. O limão azedo. O limão. Pode ser de qualquer limão, daquilo galego é bom. Como é que ele tem? Tem que ser o limão azedo. É. Limão doce não dá certo, não é, Coninho? Não. Um quilo de soda. Quer duas latas. É, quer duas latas. O correto seria usar uma máscara. Não foi caçado nem uma fralda, que aí eu boto. Mexe aí, Tânia. Tem que mexer um pouco. Pode abaixar. Espera aí que ele dá. Faz um barulho, quer? Espera aí, Tânia. Tá, vai, vou caçar. Fumaça, né? É a parte tóxica. Ficar com o rosto bem distante daqui, viu? Por isso que eu botei assim com o vento aqui. Seu confeiro é bem bom, hein? É, mas não pode inspirar não, porque é tóxico. Olha só, o efeito do suco do limão puro é puro. A água pura do limão. Limão frio? Não, limão frio. Interessante que fumar-se. E aí a ideia é essa, fazer no lugar aqui que tem a ventilação pra poder... É, pra não ficar preso. Como antigamente que eu fazia. Interessante. Aí dissolver bem. Vai colocar 4 litros de óleo. 4 litros. Aí, senhora, você usou o quê? De frituras? De frituras. Vai guardando, vai guardando. Acrescenta 2 cocão de... Vai, vai melhor, porque o vento tá cheio até lá. Aí continua mexendo. Mais? É, 4 litros. Um cocão é 2, aí. Tem 2 cocões. E o C. Deixa aqui o bom que não precisa ser de álcool. É um cocão de suco de limão, 1 kg de salda, 4 kg de óleo. 1 litro. 4 litros de óleo. Óleo de frituras. Tem 2 cocões dele. Sei. E aí, ainda tem o sebo. É, 1 kg de sebo. Aqui eu acho que dá mais. Eu vou botar. É um cocão de sebo também. Não pode não ser assim, né? Um cocão de sebo. Que tá... Depois, peraí, porra é bom medir. Não, medir não. Aquilo não dá massa pesada. Não pode é assim, deu certo. Ah, sim, sim. Só... Deu certo. Aqui, na verdade, também é o sebo é. Mas é a mesma coisa, a gordura, né, Tônia? É. Só que ele diz que aqui o sebo é para usar endurecer. Porque o sebo não vai. Aí ele endurece. Da vez que eu fiz, eu fiz assim, deu certo. E aí o segredo agora é só mexer. Só. Já dá o problema. Estão jogando aqui a sobra. Vai dar bem um 10 quilos de sabão. Ai, que melhor que eu fico, amor. Vai ter um cheiro forte, porque é da sobra, do limão, das frituras, dá um cheiro. Agora é interessante como é que... Que tem azeite, que azeite, gordura na roupa é um problema. Falta não sair. E se o próprio sabão é feito dele, para tirar a sujeira dele mesmo, né? E aí, que vai ficar um cheiro forte. Felicitação. Um adeus. De adeus. Aí, quando é que eu vou saber, tar o pó. De ce amigão, sabe? Não repara se tu coloca nada. Forrar, abriu? Aí pra quê? Tem que guardar a bafada. Não, pra botar aqui. Ah, sim. Pra forrar a bacia. Então, só são três ingredientes. A solda e o limão, o suco de limão e as gorduras. É. Dois de calcão de óleo e um de seco. Eu vou botar assim que é o seco. Aí você vai botar folhas de orizo? De orizo, ficar cheiroso. Seria uma essência? É. A mãe tem pé de orizo aqui. Sempre foi usado no sabão, o orizo. Mas diz também que faz chá. Não, de sério. Não sei porque, é que é bom. Tinha vontade de saber. Começou... da chá. Pésar, gatoinho. Não sou. Não sou. Aí eu me lembro que a mãe fazia muito sabão, era de marfim. Assim, a mãe acrescentou aqui as folhas de orizo. Mas elas vão ficar inteiras mesmo assim. Nada. É a salda... Ah, sim. A salda roi. Dá conta dela aí. A gente ia pegar malfim no mato para fazer sabão? Ah, era bom. Falta tu aí mostrar um bastidor do que que é o malfim. Agora se estraia tudo. É. Fazer sabão que era muito usado. Impressionante. Eu apanhei, mas tenho tudo que tomar na casa. De colher? Não, de florar. Eu apanhei, mas não quero. Quando tá quebrado, aí eu faço. Olha lá rolando. Tem que mexer até endurecer. Não, acho que ele vai até ficar bom, não. Deixar esse forma um pouco. É porque aí ela endurece depois. Tem que mexer um pouco. Você só vê bem a folha, né? Hum. Duas lisas. Fica no sebo quaiá, ele fica duro. Meu outro ficou duro, mas não está. Você disse que o sebo seria para ajudar... ... a endurecer. Diz que é. Aí foi usado um cocão de sebo também. Pô, aquele que era derretido no papel. Sei, sei. É do sebo. É fácil fazer, só precisa paciência a mexer. É. É. E tá... Não, mas ele já tá com... Tá mais bom. Quanto mais mexer, melhor, né, não? Subir. É, porque ele fica dando ponto bem no seu ponto. Então, o segredo aqui é mexer. Já tá com mais ou menos 15 minutos, só agora que ele começou a engrossar, encofar. É. Mas tá bom. Mãe, aí essa pessoa que me ensinou lá no Pará, ela... É... Você só anotou ou você viu ela fazer lá ou fez lá no Pará? Ela anotou. Eu anotei. Não vi ela fazer, não. Só anotou e deu certo? Deu. É, porque realmente é muito fácil fazer. É. É. É só adquirir o cocão de água de limãozeda, água pura, um quilo de solda e quatro cocão de... Litro de óleo. De gordura saturada, de frituras. Seja o óleo comprado. Quatro cocão não, foi dois cocão que é... Dois cocão, quatro litros. Que dá quatro litros. É. E aí mais um quilo de um litro de... Do sebo. Depois acrescentou o orismo. E aí o segredo, repito, é mexer. Agora ele começa já... Ficar bem diferente, tipo o angu mesmo. É. Aí ele... É. 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 Só o diálogo, né Toninha. É. A conversação do... Do vídeo. Só melhorar a voz. Falar mais alto, né. É. Porque... Cada um tem seu estilo, seu jeito de ser, de falar, de fazer, de andar. Pensar. Pensar. Pensar, de agir. Portanto, é uma receita muito fácil para você fazer na sua casa. E aí... Muito bom. Melhor do que os outros ainda. Estavam cortados. São três ingredientes. Agora... Será o que que seria para substituir a água do limão azedo? Não sabemos. No entanto, que o limão azedo aqui tem... A água do limão tem seu papel importante aqui no efeito da... É nem no efeito como é que se dá da... Como é que se fala, põe? Da... Quando mistura duas coisas que dá... Composição, né? Composição, né? É. Mel. Já tá... No ponto aí, ó. Tá começando a soltar até lá vazio. Tem que pesar, né? Aí ela tá... Pronto. Como tá pesado agora para mexer, agora... É passar aqui para a bacia. Para esfriar. Para esfriar e aí... Tem um sabão feito. Sabão feito de reciclagem, que é da água do limão e das gorduras. No caso, o gasto aqui foi só com as duas latas de solda aqui da... É um quilo de solda. É soda ou é solda? É soda. 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 Eu tenho essa dúvida. S... A L... Toi tá conferindo aqui. Soda. É soda... Cal. Soda. Soda cáustica. E escute aqui, mãe. Quanto que é a lata de solda? De soda. Ah, minha filha só trago lá. Não sei. Acho que é uns 4,5 reais. Acho que é a média de 6 a 7 reais a lata. Então, gastou 14 reais aqui para fazer esse sabão. Mais um. E vai vender mais de 10 quilos, dá para... Dá para um mês. Quer dizer, depende do uso. Pode despejar, né mãe? Pode. Põe suor aqui. Tem que usar o quê? Quente, quente, né? Nós estávamos com a nó, lá na frente. Para cuidar de um pau. Gente, é impressionante como esse aqui fica quente. Impressionante. Parece que estava no fogo. Olha aqui a pintura da solda e do... No sebo derretido, né? Só a solda, né? A espanta. E ele fica amarelo. Dá sido uma colher para tirar aqui. Tá aí, a colher é bem livre da parede. Essa aqui. Muito pequena. Essa é a colher grande. Pega ali aquela de alumínio ali. Desde Maracuá, deixa eu buscar a mão que não é de alumínio. Esse de alumínio fica roxo. Ah, é? É. Tem que sacar ela ali. E meio que rapá. Sabe o que parece com doce de leite? Ou senão, doce de batata, doce? Batata mesmo. O outro só torce uma gordura um pouco. Por isso que é bom sempre guardar ao alcance... Como é que é? Fora do alcance das crianças. Chega aqui achando que é doce de batata, mete a mão de uma vez, roga na boca de uma vez com medo. que é doce de batata. Ai, meu Deus. Tô com fome. Comer até a sal do meio. Tá na face. Então, basta por aqui. Gostaria de farina do coração. Um pulo de coragem. Comecei? Um pulo de coragem. Um pulo de coragem. Um pulo de coragem. clear, pra piqueira o que está no teó. Teste de vergonha. Irmã por timo. só deixar aqui para a gente cortar só no outro dia você deixar para amanhã porque ele amanhece todo duro a gente cortar e você vê como é que fica o sabão feito da água do limão azedo acompanha o vídeo olha só e aí depois de dois dias que ficou pra gente cortar o sabão no outro dia mas eu não voltei estou voltando com dois dias a dois dias três dias que a gente fez o sabão no entanto que o sabão já está frio já está na hora de cortar inclusive a bater cortado é ainda morno porque era mais fácil que agora ele fica meio duro de cortar mas lembrando que é o é o sabão de que é usado a água de limão que foram usados a três ingredientes não foi isso mãe foi e aqui está o sabão o resultado maravilhoso a soda e o sebo e o óleo pois aí o suco de limão azedo natural água de limão pode manchar só eu já deu aqui para alguém aqui e eu me arrechei e tirei aqui para as pessoas e agora eu vou cortar ainda mais é interessante como ele fica duro da trabalha bom amor mesmo que parece um queijo quebra um pouco quebra um pouco é porque está muito duro em barco está cortando já ele seco é esse aqui para tudo a que está bom parece que obrigado é então leve cheiro do do ariso foi botado também no entanto que era bom se fizer dentro da forma porque ele já já saía moldado mas aí aqui na base da bacia só cortar é para lavar roupa lavar louça se lava a louça bem com ele tem vez fica muito duro é impressionante significa que a receita é aquela vez para deixar o sabão bem consistente costa mesmo ou não sei naquele dia quando você sai então não pode me cortar tirando aqui outro pedaço não é tanto que é sabão para lavar roupa lavar roupa até umas horas logo quero fazer outro só arrumar uma mistura aqui é botão aí mas com a mesma receita é o botão aí vai receber aqui tabular de queijo chega lá avisa bem para a esposa que é sabão né vai que ela vai lá de espécie ver o padrão de queijo muito obrigado nada a mãe a tradição de dividir atirei padradora que me deu a cordura partilha e foi mais fácil para cortar meio pequeno no entanto o resultado foi perfeito deu certo o vídeo deu certo a sua receita você já tinha feito outras vezes só uma receita que você trouxe de paraupebas no pará e aqui está a mãe sempre que eu perfei sabão para diminuir as despesas é economizar porque eu quero ser a mulher das economizadas é igual a gente miserar a gente estragar ela dizia é a mãe tinha que se formar para a economia né economista é eu gosto da economia que estraga não serve para ninguém nem para os pintos é tá certo mãe pois muito obrigado por pelo vídeo foi bom demais uma experiência obrigada por assistir tudo de bom aprende quem tiver vontade exatamente essa necessidade de fazer talvez a pessoa está com pele de mozeira em casa está destruindo só colher água eu agradeci muito eu aprendi a gente que se os outros são boche aqui é melhor a barca triscar parece que tira toda sujeira toda fica forte é muito bom então eu também vou dividir pequeno que eu vou ainda dar em um bocado de pedaço para minhas vizinhas para minhas e dano conhece do outro eu dei também é você está dizendo que é de limão é estou e tem outras pessoas que fazem com gasolina quer dizer é com álcool álcool é com álcool álcool o que eu faço é o líquido então eu também aprendeu com o pai chiquinho também é que faz mas não que fazia pra ele agora é ele que faz é tudo a gente querendo é verdade pois está certo muito obrigado por assistir o vídeo tchau tchau tudo de bom é o próximo vídeo tô aí valeu valeu muito obrigado por assistir o vídeo tô aí tá feliz estamos feliz graças a Deus